A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais que subo ao céu Em Cristo eu tenho a melhor guarida E da morte não temo o laber A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão desolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o mestre amado Ele diz ser firme no avançar A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Não sei quando Cristo Jesus há de vir E nem qual o dia em que eu hei de partir Mas eu sei que notando o seu rosto luzir Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Mas eu sei que notando o seu rosto luzir Será grande glória pra mim O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim Não sei que morada Jesus vai me dar E nem qual o nome que eu hei de ganhar Mas eu sei que o bem-vindo teria que escutar Só isso será céu pra mim Só isso será céu pra mim Só isso será céu pra mim Mas eu sei que o bem-vindo teria que escutar Só isso será céu pra mim Eu sou um pobre peregrino Cansado de longa jornada Demando as celestial morada Onde não há dor nem sofrer O que só avisa a caminhada É que verei meu Salvador Quando o rio atravessar E chegar e chegar E chegar aquele lá E chegar aquele lá Sombras escuras me perseguem Trilhando estradas escarpadas Mas vejo o mundo além douradas As plagas que buscando estou Queridos, queridos, queridos Queridos, ei de lá rever Naquela pátria me esperar Quando o rio atravessar E chegar aquele lá Em breve me libertarei De toda mágoa e provação Receberei meu galardão De tudo enfim descansarei Verei Jesus, meu Salvador Que derramou por mim seu sangue Quando o rio atravessar E chegar aquele lá Onde quer que tu fures E sirei também E onde quer que pousares Também pousarei Teu povo é meu povo Teu Deus É o meu Deus Onde quer que morreres Eu morrerei também E ali eu serei Eu serei sepultada Só a morte A morte Separar-me Separar-me A te Onde quer que morreres Onde quer que pousares Também pousarei Teu Teu povo é meu povo Teu povo é meu povo Teu Deus É o meu Deus Onde quer que morreres Eu morreres Eu morreres Eu morreres Também E ali eu serei Vem sepultada Só a morte A morte Separar-me A de ti Eu morreres Eu morreres Eu morreres Eu morreres Meu Senhor, seguro em ti Eis-me aqui, eis-me aqui Duas mãos me erguendo estão Com amor, com amor No falar, fala por mim No andar, anda por mim No sorrir ou no chorar Meu Senhor, meu Senhor Seguro em ti estou Meu Senhor, seguro em ti Eis-me aqui, eis-me aqui Tuas mãos me erguendo estão Com amor, com amor No falar, fala por mim No andar, anda por mim No sorrir ou no chorar Meu Senhor, meu Senhor Seguro em ti Eis-me aqui, eis-me aqui O Salvador batendo está Sim, está O Salvador batendo está Sim, está Sim, está Oh, não ouvis a voz de Cristo O Salvador batendo está Ele te chama O Salvador batendo está Sim, está Oh, não ouvis a voz de Cristo O Salvador batendo está Ele deseja entrar Não demores, abri-lhe a porta O Salvador batendo está Cristo está batendo sempre Com insistência, Cristo está batendo Ele, com ternura Com ternura, sim, está chamando O Salvador batendo está Ele deseja entrar Não demores, abri-lhe a porta O Salvador batendo está No espaço cai a chuva lentamente No céu, o arco-íris múltiplo Em oração subia ao infinito Ao ver as maravilhas do Senhor Além das montanhas Vejo o céu dourado Onde o sol despede Ou viajou Deus mandou a chuva Muito obrigado Muito obrigado O Senhor O Senhor O Senhor Me ouvir a voz de amor Me ouvir a voz de amor E sigo a caminhar Pois Deus Pois Deus me ama E a chuva E a chuva vai cair em meu favor Além das montanhas Vejo o céu dourado Vejo o céu dourado Onde o sol despede Ou viajou Deus mandou a chuva Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Meu divinal amor Veio me buscar Tudo com gratidão Quero consagrar Aceita meu Senhor De um grato pecador Tributo de louvor Dado com fervor Oh, dá-me mais paixão De um amor real Pra te servir E ser Mundo mais real As alas a ganhar Sempre na luz andar E os filhos teus amar Vem me habilitar Vem me habilitar Oh, Senhor Oh, Senhor Eu te voltarei Do mundo Filho e mal Nunca mais serei Teu rosto quando vi Amor no céu Amor no céu Luzir A glória do porvir Vou enfim cruir Sim, eu sou feliz Sim, eu sou feliz Sim, vivo a cantar A razão é simples Vou lhe explicar Sim, eu sou feliz Sim, vivo a cantar A razão é simples Vou lhe explicar Ele me salvar Conheci a Cristo Conheci a Cristo Dei meu coração E Ele em troca disso Deu-me a salvação Sim, eu sou feliz Sim, vivo a cantar A razão é simples A razão é simples A razão é simples Ele me salvar A razão é simples Sim, eu sou feliz Sim, vivo a cantar A razão é simples Vou lhe explicar Sim, eu sou feliz Sim, vivo a cantar A razão é simples Sim, vivo a cantar A razão é simples Ele me salvar Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar A razão é Cristo, Ele nos salva Quando Cristo lá nas nuvens No céu aparecer Ó que dia de vitória Pra os temidos glorioso a dizer Orando quero estar Orando quero estar Orando quero estar sem cessar Orando quero estar Orando quero estar Esperando meu Salvador voltar Ó que dia tão glorioso A volta de nosso Senhor E os salvos reunidos Cantarão para sempre louvor Orando quero estar Orando quero estar Orando quero estar Sem cessar Orando quero estar Orando quero estar Esperando meu Salvador voltar Como as virgens prudentes Quero eu também estar Quero eu também estar Com as lâmpadas acesas Para o meu Salvador encontrar Orando quero estar 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 Sem cessar Orando quero estar Orando quero estar Orando quero estar Orando quero estar Letra A fala da aliança Que Jesus é o mediador Letra B fala das boas novas Que em Belém o anjo anunciou Letra C caminho do Calvário Onde Cristo levou sua cruz Letra D Deus amou o mundo Que nos deu seu filho Jesus Letra E fala da esperança Letra F nos fala da fé Letra G fala do galardão Letra H homens de grande fé Letra I de anunciai Para o mundo a mensagem da cruz Letra J é a mais preciosa É o nome do amado Jesus Letra L nos fala da luz Lá do céu onde havemos de estar Letra M das lindas moradas Que Jesus foi ao céu preparar Letra M nação eleita Na cidade do amor sem fim Letra O olhando pra Cristo Letra P paz perdão para mim Letra Q fala dos querubins Letra R da ressurreição Letra S nos diz somos salvos Letra T teremos redenção Letra U fala da união Letra B vem Jesus nos buscar Letra Z manda sermos zelosos Letra T teremos